Vamos lá, então vamos conferir a classificação na Série A, após esses dois jogos, jogos atrasados, né? Olha lá, o Palmeiras está com 43 pontos, o Flamengo tá chegando, tá com 40 pontos. Atlético Mineiro com 39, Corinthians com 37. Depois Santos, Grêmio, Ponte Preta, Fluminense, Atlético Paranaense, Chapecoense. E na segunda parte da tabela, Botafogo, São Paulo, Esporte Cruzeiro, Vitória, Coritiba e no Z4. Internacional, Figueirense, Santa Cruz e América Mineiro.